Já não sei se é amor o que eu sinto no meu coração Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não Se eu te olho e sinto um desejo, no gosto doce o seu beijo Vem a calma quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia Um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar Esse amor que vem de dentro evoluca meu sentimento Eu só sei te amar Eu só sei te amar Corta pra mim